Fala pessoal, beleza? Junior Ludgero aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, da nossa série de sobrevivência no Minecraft. E hoje eu vou trazer para vocês uma continuação daquela mina, né? Aquela parte que a gente encontrou, aquela ravena, que temos que minerar isso aqui. Bom, teve muita gente me pedindo para poder estar minerando essa parte aqui. E vamos lá, vamos cair para dentro do trabalho aqui, sem mais delongas. Vamos começar a minerar. Aqui parece ser bastante alto, mas eu vou descer aqui. Qualquer coisa a gente vai tentando construir um... um... uma escadinha aqui para poder subir. Mas beleza galera, vamos começar aqui. Eu acho que eu vou usar esse palidão aqui para a gente começar. A minha picareta já está quase se ferrando. E vamos tentar encontrar coisa legal aqui. Aqui tem muita... normalmente em ravena você encontra ferro, você encontra joia, tesoura, essas coisas todas. E aí vamos continuar aqui. Bom galera, eu demorei para trazer esse outro vídeo, né? Se eu não é... eu demorei porque eu consegui aqui, eu comprei agora o H1Z1, cara. Eu vou trazer para vocês vídeos de H1Z1. Tenho jogado bastante H1Z1. Então assim, eu fiquei muito tempo jogando H1Z1 para poder ver como é... como é que era, né? Para poder aprender um pouquinho como é que jogava, para não ficar um completo noob. Eu ainda sou noob, mas... cara, eu sou mais... eu sou menos noob do que ontem. Então... a gente vai estar trazendo para vocês aí vídeos... Bom, para cá não tem nada. É... Vídeo de H1Z1 também. Cara, isso aqui está perigoso. Essa budega velha aqui. Cara, vamos ver o que eu consigo. Eu acho que eu vou jogar... isso aqui aqui. Isso. Vamos descer. Eu acho que para cá vai ser mais... interessante de minerar. Bom, deixa eu botar aqui uma tocha para iluminar e vamos começar a minerar esse cantinho aqui, né? Acho que... deve ter mais coisa para cá. A nossa craft box está lá em cima. E... quando eu precisar eu volto lá e faço... os nossos... nossas ferramentas. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui, né, galera? Porque... isso aqui está muito morto. Está meio maroto. A nossa série. Vamos lá. Cara, é... é... continuem mandando para mim sugestões, tá? Mandem para mim sugestões, porque... como é uma série de sobrevivência, a gente tem que se arriscar um pouquinho mais e... vocês me dão... legais. Então, vamos, vamos lá. Manda para mim. E a gente vai estar tentando fazer aqui... o que for... o que der para fazer, né? A gente vai... fazer o melhor possível. Cara... é... quebrou de novo essa budega? Deixa eu ver. Acho que eu não tenho nenhuma. Só tenho uma pá. vamos voltar lá em cima. Vamos ver se eu consigo. Caraca. Eu sou muito arquiteto, cara. Eu sou muito arquiteto. Cara, que merda. Espera aí, vamos... vamos fazer uma escada decente nessa merda aqui. Vamos lá. Sobe aqui, sobe aqui. Põe mais uma. Põe mais outra. Aí, acho que agora está melhor. Bom, tem que fazer uma escadinha aqui também. Quebra essa bagaça. Quebra, caramba. Quebra, caramba. Tipo assim, eu estou tentando quebrar pedra com a mão, né? Com outra areia na mão. É uma coisa de louco, né? Isso aqui é... inteligência pura. Bom, bem provável eu encontrar... Aqui pode ter bichos. Eu estou escutando vozes, sons. Então, vamos nos precaver aqui. E vamos fechar essa bagaça. Para que monstros do além não venham nos atacar. Vamos lá. Pronto. Agora eu quero ver tu me pegar. O otário. Bom, é. Eu sou o otário, né? Porque olha só, galera. Eu tenho um graveto só. Para fazer uma ferramenta. Eu vou ter que ir lá fora. É, galera. Eu vou ter que ir lá fora. E eu estou ferrado. O que é isso, rapaz? Está bem aqui. Senhor. Ai, meu Deus. O cara está aqui em cima, cara. Ah, deve ser um zumbi, né? Não dá para matar esse zumbi. É para você também, babaca. Vou te matar, otário. Vamos ver. Vamos arriscar aqui. Vamos lutar. Vamos lutar como homem aqui, ó. Seu capirota. Vem cá. Morre, capirota. Morre, capirota do inferno. Isso. Cai lá embaixo. Vai. É. Comedor de cérebro aqui. Do inferno. Infernal. Caiu. Seu covarde. Vamos lá. Vamos pegar mais... Tem uns capirotos ali embaixo. Ó, capiroto. Sobe aqui, ó. Vem. Vem, capiroto. Vem. Vou te matar. Vou te matar, seu zumbi. Seu zumbi de merda. Isso. Morreu lá embaixo. Quem tem? Aranha. Vamos matar aquela aranha ali. Porque eu sou muito matador. Agora eu fiquei vida louca. Peguei carne de zumbi. Linguiça. Sei lá. Que merda é essa? Vem. Vem. Vem para cá. Eu luto na mão, parceiro. Na pedra. Isso. Me acerta, que eu te acerto duas vezes. Vem. Isso, capiroto. Morre. Morre, capiroto. Morre. Isso. Me dá a linha. Isso. Morre, sua vaca. Morre, sua vaca. Morre, sua vaca. Morre, chifruda. Morre, teteira. Pronto. Vamos lá. Agora, vamos catar. Ih. Ah, me empolguei, galera. Agora eu quero matar aquela aranha ali. Vem. Vem cá, sua aranha maluca. Vem. Vem cá. Vem cá, capiroto. Toma. Toma. Morre. Morre, sua amizinha. Morre, capiroto. Morre. 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 Vem cá, que eu sou muito valente. Isso. O que que deixou aqui? Deixou um ferrão. E um creeper. Ah, não. Eu vou ter que me vingar desse creeper maldito. Explode. Explode. Isso. Otário. Lembrando que ele detonou. Um creeper detonou minha casa, né? E agora eu me vinguei do creeper maldito. Vamos lá. Agora a gente precisa de árvores. Arvorezes. As árvores somos nós. É, mu. Preço de carne de vaca. Vem cá, vaquinha. Vem cá, eu te amo. Vem cá, vaquinha. Eu te amo. Vaquinha, eu te amo. Meu amor por tigela. Tipo, eu tô tentando matar a vaca com um pedaço de pau na mão. Não pedaço de pau, não. Pedaço de pedra na mão. Vamos lá. Vamos pegar aqui as madeirinhas. Vamos continuar pegando as madeirinhas. Vou catar madeira aqui, ó. Pra fazer... Opa, dei um lag. Pra fazer aqui os nossos utensílios. Pra continuarmos minerando ali. Vamos lá. Eu já tô meio loucão. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui as madeirinhas. Vamos lá. Minecraft foi muito legal, né, gente? Tipo, putz. Vamos lá. Vamos pegar as made... Mais madeira? Acho que sim, né? Melhor. Cara, eu já catei madeira aqui, ó. Olha, tem uma árvore sem tronco, galera. Tipo, a planta tá voando, cara. Catando aqui as madeirinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu me propus nessa série, galera. Não usar o modo criativo. Então, está terminantemente proibido usar o modo criativo. Aqui nessa série. É tudo na raça. É tudo na raça. Nada de pegar, nada no criativo. Tudo catando recursos naturais e sobrevivendo igual o índio. Entendeu? Somos colonizadores. Estamos aqui colonizando. Claro, porque nós somos colonizadores. Então, vamos lá. Vamos catar aí as bagaceiras. Pegar um porquinho desse. Vem cá, porquinho, onk, onk. Vem, ô porquinho. Porquinho, onk, onk. O barulhinho que ele faz é muito bonitinho, né? Onk, 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 onk. Isso, vem cá. Porco, porco. Morre, obrigado. Vamos lá. Agora eu tenho que achar onde a gente estava, né? Ó, acho que eu já tenho madeira suficiente. Deixa eu ver. Vamos fazer os bloquinhos. Tábuas. Opa. Nada de fazer bulrices. Tem aqui tábuas. Tábuas de pinheiro. Eu tenho tábuas de baralhos. E tábuas de pinheiros. De carvalho. Tem muita comida, galera. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui os negocinhos. E continuar a minerar. Vamos lá. Eu acho que... Que bosta é essa? Vamos lá. Vamos pegar aqui. E vamos voltar para a nossa menina. Ih, minha craft box. Vamos fazer logo aqui, então. Eu tinha uma craft box. Vamos fazer pauzinhos. Vários pauzinhos. Sem maldade, hein, galera. Vocês são muito poluídos. Muito poluídos. Vamos lá. Agora vamos fazer ferramentas. Quer pegar lá o ferro? Para fazer logo uma picareta de ferro que dure mais. Vamos fazer várias picaretas aqui. Porque picareta é vida. Opa. Não os picareta que estão lá em Brasília, né? Os picareta lá em Brasília não são vida, né? São infernais. É... Vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu estou fazendo picareta de madeira porque, tipo, a Dilma está cortando os recursos, né? Vão acabar censurando esse vídeo. Mas beleza aqui, ó. Temos quatro picaretas agora. E vamos continuar a minerar. Aqui. Opa, tem carvão. Carvão é sempre bom. Então vamos lá utilizar a nossa picareta de madeira. E vamos pegar nosso carvão. Isso. O carvãozinho é sempre bom. Tem mais carvão aqui, galera. O carvão é bom para a gente fazer mais tochas. Vou pegar aqui o meu carvãozinho. Carvãozinho. Vamos lá. Vamos para dentro da mina agora. E vamos continuar a mineração. Porque eu sou muito minerador. Vamos lá. Ih, estou ficando com fome. Estou ficando com fome. Fome. Estou ficando com fome. Isso. Isso. Desceu. Desceu. Isso, galera. Ah. Caraca. Cheguei aqui. Vamos continuar aqui. Quebrar o nosso corredor de pedra. Eu vou ter que botar umas tochas aqui. Porque se não apagar, isso vai ficar terrível. Legal. Apliquei com a clareira aqui. Opa. Deslegou. Pô, não tem nada nesse lugar, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não. Pô, as minas estão tudo vazias, cara. Onde que eu vou encontrar coisa legal? Deixa eu comer aqui uma... Deixa eu ver o... Ah, eu vou comer uma... Com isso. Opa. Opa. Pade de arrotar, meu filho. Cara, eu estou quase desistindo dessa... Dessa mina maldita aqui. Sério. Não entendi nada. Ah, não. Vou lá na... Naquela ravena que tem lava lá. Que é mais maneira. Ah, pô. Eu estava doido para minerar aquilo lá. Vamos lá. Vamos chegar lá. Eu não tenho espada, mas eu tenho uma... Quatro picaretas. Isso. Sua vaca. Bom para você também. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos colocar aqui. Chega lá. Vamos ver se... A gente consegue alguma coisa legal. Ali vai ser mais emocionante. Vai ser mais hardcore. Porque ali tem... Tem água com lava, com tudo. Que bagulho. Tem uma entrada ali, galera. Com certeza ali tem alguma coisa mais interessante. Olha que legal. Olha que maneiro, cara. Uma entrada... Gente, que maneiro isso aqui. Cara, que maneiro. Tem aranha pra cacete. Caraca. Caraca. Tem um esqueleto ali. Tem um creeper. Explode, creeper. Explode, seu creeper. Explode. Caraca, me juntaram. Explode. Isso. Explodiu o aranha. Não, o genuinho está vivo. Que merda, cara. Caraca, galera. Que merda. Que merda. Tem que... Ó, peraí. Vou fazer um negócio aqui. Vamos comer aqui o bife cru mesmo. Vamos comer primeiro. Vamos recuperar esse sangue aqui. Eu quero dar de pau naquela... Cara, tem uma legião de esqueleto ali, filho. Tem muito esqueleto. Eu tenho flecha. Eu tenho flecha. Eu tenho flecha. Será que... Eles vão me ver. Acho que eu consigo fazer arco, cara. Vou tentar montar uma craft box aqui. Ver se eu consigo fazer um arco. Eu tenho graveto. Vamos descer, cara. Vamos ficar um pouquinho mais longe. Se os bichos resolvem ir pra cá, vamos pegar na covardia. Vamos lá. Vamos fazer uma craft box aqui. Beleza. Eu tenho linha. Eu tenho linha. Vamos ver. Com a linha. Vamos botar... Agora eu não sei como é que eu faço... Arco e flecha. A nubice foi tão tremenda. Tão grande. Aguenta aí, galera. Dois minutinhos. Já volto. Que eu vou olhar aqui como é que faz um arco e flecha. Bom, galera. Já olhei aqui. A nubice foi tão grande. Mas... Consegui aqui descobrir como é que faz o... O tal do arco e flecha. E tá aqui, ó. Eu tenho duas flechas só. É. Eu tenho duas flechas. E vamos tentar pegar aqueles caras ali. Caraca. Errou. Acertei. Ah. Mais uma. Agora vai ter que ser na mão. Ai. Ai. Capeta. Morreu. Agora eu vou pegar as flechas dele. Isso. Vamos lá. Quantas flechas eu tenho? Duas. Eu tô com duas flechas no pé. Desgraçado. Peguei duas flechas. Você que conseguiu pegar essa flecha? Não sei. Peraí. Não. Não consigo pegar. Acho que burrou a flecha. Cara. Tá no alvo. Errei. Putz. Acertei. Cara. Acertei uma flechada do bicho. Bom. Eu tenho o osso. Vamos comer mais um pouquinho de comida. Pra recuperar o sangue e lutar contra o outro. Vamos tentar ir em turno, né? Vamos tentar de um em um. Já que são muitos, cara. Tem muito esqueleto ali dentro. A gente quer entrar dentro dessa parada aqui. Vamos tentar me esconder aqui. Vamos pegar. Pegar ele de surpresa aqui. Deu erro aqui, galera. Eu tô voltando aqui. Tive que pausar o jogo. Deu erro no meio da gravação. Caraca. O bicho veio que veio. Ai, caraca. Morre. 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 Morreu. Bom, galera. Esse vídeo já tá ficando gigante. E eu não pretendo... É... Fazer um vídeo tão grande pra vocês. Então... Eu vou parando por aqui. Já conseguimos aqui, ó. Uma grande evolução. Bom. Pra finalizar. Se você gostou desse... Desse vídeo de hoje. Dá um... Um... Curte aí no meu vídeo. Dá um joinha. Faz o que você quiser aí. E se você gostou do canal... Me ajuda aí. Favorita o vídeo. É... Se inscreva no canal. Por favor. Você vai tá me ajudando aí a divulgar mais o canal. O canal vai poder crescer. A gente vai poder melhorar cada vez mais os... Os nossos equipamentos. De melhorar... As nossas formas de gravação. E... Tudo vai ficar mais... Mais legal pra você. Mais bonito. E... Então é isso, galera. Valeu. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.